Mundo de Tristeza Mundo de Horror Quantos crentes já pereceram Neste mundo enganador Mundo de Tristeza Mundo de Horror Quantos crentes já pereceram Neste mundo enganador Desde que aceitei Jesus Eu conheci muitos pregadores Quem eram a bênção E muitos atos nas mãos do Senhor Ei, hoje em dia Eu já não vejo aqueles pregadores Que sempre pregavam Ei, ensinavam Com muito amor Mundo de Tristeza Mundo de Horror Quantos crentes já pereceram Neste mundo enganador Mundo de Tristeza Mundo de Horror Quantos crentes já pereceram Neste mundo enganador Hoje só tem saudade No nosso peito No nosso peito nos machucando Ao ouvir as mensagens Ficamos relembrando Como Deus operava Mundo de Tristeza Mundo de Tristeza Mundo de Horror Quantos crentes já pereceram Neste mundo enganador Mundo de Tristeza Mundo de Horror Quantos crentes já pereceram Neste mundo enganador Você, querido irmão Quem ainda está de pé Firme-se na presença De Jesus de Nazaré Orando e jejuando Para o mal combater E na tentação Estando firme em oração O Senhor vem te valer Mundo de Tristeza Mundo de Horror Mundo de Horror Quantos crentes já pereceram Neste mundo enganador Mundo de Tristeza Mundo de Horror Mundo de Horror Quantos crentes já pereceram Neste mundo enganador Mundo de Horror Quantos crentes já pereceram Neste mundo enganador Neste mundo enganador